Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, para quem não me conhece, eu sou a Fran e gente, me desafiaram a capinar um mato, gente, eu vou ver se eu acerto, se eu cumpro esse desafio porque estou aqui no interior da minha irmã, aqui no sítio Sonho Meu, desde ontem nós estamos por aqui eu falei que eu ia gravar vlogs para vocês, ainda não fui lá para o lado que tem os animais mas depois eu vou lá mostrar para vocês, mas eu quero cumprir esse desafio, será que eu vou conseguir? deixem nos comentários que vocês vão achar, tá bom? bom, o mato não é muito, gente, porque eu disse que eu não ia capinar muito não, mas eu vou mostrar já para vocês onde é vou pegar a inchada e vou ver se eu consigo capinar, porque eu sei, mas não muito, né? mas vamos ver se eu consigo? não é que seja difícil, é porque se é um desafio, eu vou ver se eu consigo, bora lá, gente bom, gente, o mato é esse, não é muito, eu tenho que capinar esse aqui, eu não sei se eu vou conseguir mas lá em casa, de vez em quando, eu dou uma capinagem por lá, né? a Olinda está ali, é Olinda desafio? sim firme, né? a Olinda me desafiou, gente, se eu consigo capinar, eu vou mostrar para ela agora e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto